A partir de agora, começando o programa Poderia Ser Pior. Sobe o som, DJ. A partir de agora, começando o programa Poderia Ser Pior. Beleza, obrigado por ter vindo. Olha só, agora eu vou contar uma piada muito bacana aqui pra você. Tava um gordo e um magro conversando, aí o que aconteceu? O gordo perguntou pro magro, pô, como é que você faz pra ficar assim tão magrinho? Ele falou, não é, que eu sou solteiro. Aí eu chego em casa, abro a geladeira, não tem nada que preste, eu vou pra cama. E você que é gordinho, por que você é tão gordo? Ele falou, ah, porque eu sou casado. Aí quando eu chego em casa, eu vou direto pra cama. Aí eu chego lá, não vejo nada que presta, vou pra geladeira. Gostei, gostei. Entendeu, Santinho? Gostei, gostei. Se o pessoal que tá em casa não viu, é porque não entendeu. Aí assiste a reprise, meu amigo, porque eu não vou ficar repetindo pra você. Vamos lá, o programa de hoje, como eu prometi, é Bruno e Marrone. Tá confirmado, eles já estão aqui no estúdio. E no próximo bloco, eu converso com o Marrone aqui no sofá. E no último bloco, eu converso com o Bruno aqui no sofá. Fiquem ligados, é logo após o intervalo comercial. Agora se liga na promoção que a Viela tá trazendo pra você, juntamente com o programa Poderia Ser Pior. Basta ir no Facebook, curtir a página do programa e embaixo deste vídeo escrever. Eu estou participando. Pronto, você vai estar concorrendo a um vale-compra de 50 reais aqui na Viela. 50 reais pra você comprar o que quiser. Aproveite. Ouro do Brasil. Comercialização de ouro, prata, relógios e joias. Compramos joias mesmo danificadas. Rápida avaliação das peças com todo rigor. Avaliação gratuita e sem compromisso. Fabricação e conserto de alianças, correntes, pulseiras, com preços diferenciados. Acesse o nosso site, ourodobrasil.com ou venha pessoalmente na Rua Rio Grande do Sul, número 27. Telefone 3304-6036. Ouro do Brasil. Waves Pratas, atacado e varejo. Vendemos para a revenda prata com certificado de garantia 925. Correntes a partir de R$ 9,90. Pulseiras a partir de R$ 10,00. Anéis a partir de R$ 12,00 e muito mais. E nas compras acima de R$ 150,00, todas as mercadorias saem a preço de atacado. Venha conferir. Avenida Tiago Ferreira, número 1084. Telefone 3028-9773. Waves Pratas. O que está fazendo sentado aí, bicho? O que está fazendo sentado aí, bicho? É que é cá? O que está fazendo sentado no meu lugar, rapaz? Ah, o que é isso aí? Volta, roda o intervalo aí. Bicho folgado. Nitran Skate Store. Skates da hora a partir de R$ 125,00. E dizendo que assistiu este comercial, assine o cupom e concorra a outro igual. Longs irados a partir de R$ 299,00. Muita variedade na linha de confecção, com camisetas a partir de R$ 29,99. Bermudas Taquetel também a partir de R$ 29,99. Aqui você também encontra bonés e promoção arrasadora de tênis aerowalk. Apenas R$ 75,00 no par. E em breve, nova coleção de inverno chegando na área. Nitran e o Grande do Sul, número 30. Viela Urban. Loja completa com roupas da hora é aqui. Bonés irados nacionais e importados. Snapback e strapback. Setor infantil com camisetas regatas, gola V, calças, bermudas. Tudo do 0 ao 16. Aqui você também encontra skate e long. Variedade em roupas. Camisetas iradas. Inclusive nos tamanhos especiais. Várias marcas de tênis a partir de R$ 79,99. Aceitamos todos os cartões e fazemos crediário. Viela Urban. Tiago Ferreira, número 365. E também quem está com a gente é o Galpão Gaúcho. Hum, que delícia! Estamos de volta, segundo bloco. O programa poderia ser pior. Os estúdios ficaram prontos aqui. Foi uma batalha. Mas a gente está no ar. E conforme o prometido, a gente trouxe a dupla de sucesso que a gente prometeu para você. Vai estar no estúdio aqui Bruno e também Marrone. Nesse bloco agora a gente vai conversar com o Marrone, mas antes, cumprimentar meu amigo Luiz Santini, nosso DJ do programa aí. Beleza Santini? Está no preparo aí? Está tudo certo? Estamos tudo certo. Boa noite aos amigos, amigas aí que estão curtindo. Vamos começar esse programa com chave de ouro, não é isso? Com certeza Santini. Eu escolhi você, um grande DJ da cidade e a gente ficou junto na Footloose. A gente já conhece o som certo, o som que agrada a galera, não é isso? Exatamente. Agora eu vou apresentar meu primeiro convidado. Marrone, solta o som aí, DJ. Olha a musiquinha. Já vem no pique aqui. O som está de longe. Fabio, obrigado. Tudo bom? Prazer estar aqui com você. Marrone. Marrone, nome todo Marrone. Rafael Marrone Fonseca, né? Rafael Marrone Fonseca. Te achei lá de Praia Grande. Positivo, eu sou de Praia Grande. Lá de Praia Grande. E queria te agradecer por ter vindo aí, andado todas as praias. Aí são do Sente, Guarujá, Santos, né? Pra chegar aqui no Guarujá. Obrigado por ter vindo, aí sei que é uma caminhada. E queria dizer que você é um grande atleta, né? A gente procurou no Facebook, lá fez uma seleção e viu que você é um grande atleta. Porém, você está aqui por um acaso. Por um acaso do destino. Por quê? O que aconteceu? Vou te falar, vou ser sincero agora. Certo. Vamos conversar no olho no olho? Olho no olho, beleza. Então vou te falar aqui, eu contigo aqui, eu perdi aqui, beleza? Porque a gente é amigo e a gente bate um papo aqui, ó, de coração com coração, tá bom, amigo? Beleza, vamos lá. Tem uma foto aí, a primeira, com a camisa do Corinthians. Você é corintiano? Não, ó, as... Não, não se explica, eu não é. Eu sou corintiano. E essa foto é quando você estava gordinho, foi o auge aí, ou não? É, aí é onde... Não, eu... É mais ou menos nessa fase aí, eu fiquei um pouquinho... É mais ou menos nessa fase aí, mas não foi muito, né? Não ficou muita coisa não, né? Ah, estava bem inchado, sim. Mas eu tinha 100 quilos aí? Tinha 100 quilos. Ah, tinha? Tinha. É que a foto está escondendo a barriga um pouquinho aí. Deu uma encolhidinha para a foto, né? Deu uma encolhidinha. Tinha, mas você pode ver que eu... Tomando um chope, agora não vindo toda a cerveja, agora dispensou a cerveja. É, que é essa época aí, ó, se você olhar bem... Ah, tá, essa aí foi no começo também. Isso aí foi no começo, isso aí a gente... Foi a minha primeira corrida, foi em 2011, Jovem Pan Night Run lá em Santos. Essa aí foi o pontapé inicial. O pontapé inicial que te deu a... Mas beleza, abre a gente aqui, traz... Vem cá, garçom, traz pra gente aqui a nossa água. Olha que chique aí, vem por aqui. O negócio aqui, contratei muita gente, gastei muito dinheiro nesse programa. Mas eu quero... Obrigado, meu garçom, meu querido. Agora prepara a água do convidado. Tá geladinha? Então, beleza. Aqui, ó, repara aqui, ó. É que acho que na câmera não dá pra mostrar aqui, né? Não dá, porque tá um pouco claro. Mas tá com o preço. É proposital, tá? É proposital. É porque eu tô gastando muito dinheiro com o pessoal, então tá o valor que se você quebrar, eu prefiro que você pague, tá bom? Então tá o valor, porque eu não quero ganhar nada em cima. R$3,90. Toma cuidado, foi uma caneca cara, tá certo? Vamos lá, então. É, a primeira competição foi a Jovem Pan Night, aquela foto ali do Gunsson, é isso? Você tava meio gordinho, ainda chegou quase morrendo. Conta pra gente aí. Então, é... Foi mais ou menos basicamente isso, né? O que que acontece? Eu levava uma vida completamente sedentária, né? Naquela foto que vocês viram do Corinthians. O que que acontece? Eu trabalhava num escritório comercial lá na Praia Grande, no centro, chama Beatrix Boulevard. Ele até... É o maior que tem na cidade. Um prédio lá. Isso. Ele fica em frente a uma praça que tem umas cabeças enormes, né? É. Que andar que era? Era o sexto andar. Se fosse pela escada, de repente dava uma balanceada, né? É, poderia dar uma ajudada. Mas o que que acontece? E aí trabalhando dentro do escritório, cafezinho. E aí embaixo, lá na Praia Grande, agora a onda é espetinho, né? Pegou essa onda de espetinho, cerveja, tudo. E eu, como eu gostava muito do Coringão, então toda quarta-feira era espetinho, cervejinha. E a gente começou sexta, sábado, domingo. E aí quando eu percebi, eu já tava levando uma vida sedentária. E aí eu recebi um e-mail. Um e-mail dessa Jovem Pan, aonde me convidaram pra participar dessa corrida. Eu não tinha absolutamente ideia de quantos seriam esses 10 quilômetros. E tofei o desafio. Não tinha muita noção do que que era. Não, não. Quando eu... O e-mail era muito legal até pelo seguinte. Ele era chamativo porque ele falava que ia ter DJs, pirofagia, ia ser um luau ao céu aberto. E isso me chamou mais atenção do que a corrida. Mas como diz aqui, você percebeu que precisava mesmo perder um peso, né? Você percebeu que o corpo já não tava ajudando, né? Não, não. Aí o que que acontece? Aí me inscrevi na prova, não sabia. Aí me falaram que eu ia ter que correr do emissário até o canal 6 e de volta. Já no segundo quilômetro eu já tava esgotado. Quando cheguei na metade da prova, a moça lá da organização falou assim, você tá passando bem? Já tava branco, ofegante, tudo. Eu achei que eu ia cair duro ali. E na volta, assim, eu precisava terminar aquela prova. Eu falei, não, eu aceitei o desafio, vou chegar até o final. Mas foi dolorido, viu? Não foi fácil, não. Chegou em último, não precisa nem perguntar, né? É, próximo, ali. Pagou alguém pra vir atrás ainda. É, o próximo, viu? Mas olha, eu vi ali pessoas assim, senhoras de 70 anos me passando com facilidade. Nossa, aí... Aí você percebe... Aí pegou. Aí é onde você percebe que a situação tá complicada. A filosofia do nosso programa, Marlon, é o contrário do que a gente vê pela televisão. A gente vê vários programas na TV, na Globo, TV Medida Certa, que é um programa de perder peso. Quem tem TV a cabo, assiste vários programas. Sim. E as pessoas perdem peso nos programas. As pessoas vêm gordas no programa e o programa faz o preparo e as pessoas, pra continuar passando de fase, tem que emagrecer no programa. Aqui é um caminho... A gente vai pelo caminho contrário. Aqui a gente fala o seguinte, não precisa emagrecer, tem que comer bem, comer chocolate. Então traz pro convidado aqui, a gente trouxe uma caixa de bombom pra você. Enquanto a gente vai conversando, você vai comendo, e a gente tá querendo você gordo de novo. A gente tá querendo trazer o marrone, já tá prometido aqui, daqui uns seis meses, ó. Come o chocolate, come chocolate, come o chocolate, come o chocolate, come todo o chocolate. Aí vai comendo na entrevista, mas não deixa sobrar nenhum. Enquanto eu vou comendo chocolate, você vê que é um chocolate de qualidade, chocolate caro. Uma das caixas de bombom mais caras que eu já encontrei por aí, porque eu trouxe chocolate de qualidade, meu amigo. Isso aqui não tem nada de açúcar, isso aí é total... Não, mas pelas corridas que eu tenho feito ultimamente pra maratona, tá podendo. Tá podendo. Vai comendo esse chocolate aí, porque é o seguinte, eu vou falar agora do teu primeiro pódio. Perfeito. E provavelmente o último, né, porque você vai começar a comer chocolate aqui, então, isso não vai fazer mais parte da tua vida. Acabou que a gente vai trazer um refrigerante nos bastidores, quando acabar o programa, vamos comer um salgadinho. pedir um x-salada. Fica tranquilo que eu vou te tratar bem aqui, você veio de longe. Mas vamos lá, primeiro pódio, depois de seis meses já correndo, né, em diversas cidades. Sim. E você já tinha perdido o quê? Quinze quilos, né, Itá, pelo que eu trouxe. Isso, quinze quilos. Conta pra gente, como foi o primeiro pódio, assim, a sensação de chegar, de superação? Olha, o primeiro pódio, assim, é... Essa primeira fase, depois que eu participei da Jovem Pan, eu me inscrevi em algumas outras corridas, mas aí eu já não... já não queria cair mais... tipo assim, um exemplo. Eu não queria entrar de gaiato nas provas. Aí eu comecei a treinar direitinho, tudo, e automaticamente com isso eu fui perdendo os quilos mês a mês, né. Então, quando virou o ano, essa prova foi em julho de 2011, quando começou o ano de 2012, eu já estava... a fisionomia já era outra, eu já estava desinchado. E aí eu levei... na época eu estava namorando, e aí eu levei uma namorada, e ela por ser muito nova, a categoria dela era fácil, então ela ganharia pódio só de participar, né. E aí a gente... a grande verdade foi, eu fui pra acompanhá-la. E aí o que que acontece? Aí eu fiz minha melhor prova tudo, mas não estava na expectativa de pódio, e aí o cara no microfone começa a anunciar, e aí quando eu me dou conta, ele fala o meu nome. Então assim, foi... E não esperava a gente? Não, não esperava. E acredito que assim, foi a grande motivação pra mim continuar nessa caminhada, né. Ah, com certeza, né. Seis meses é um tempo pequeno ainda, e já conseguiu um pódio, de repente já tinha um pessoal bem mais preparado, de repente você chegou, você se dedicou e foi rápido. Agora, ó, vou dar uma pausa aqui, vou chamar o Júlio Doido nas ruas, ele que sempre procura uns assuntos sempre inusitados, assuntos do momento, e dessa vez ele procurou um assunto que ele pesquisou na internet, e ele passou pra mim que é o seguinte, que é um dos problemas que atrapalham muitos atletas na hora de correr. Então, Júlio Doido nas ruas, falando desse grande problema. Que problema é esse, Júlio? Fala com a gente. Será que você conhece o tal de emo? Hemorroidas? Se você não conhece, vai conhecer agora a hemorroidas, algo que mexe com a emoção do povo. Vamos lá. A gente queria saber uma coisa, você conhece, sabe o que é hemorroidas? Não. Coisa de louco. Quer dizer que você já foi operado em hemorroidas? Já fui. Operado em hemorroidas eu já fui. abri as pernas lá que dei uma mulher pra parir. Você quer falar sobre hemorroidas? Não, não, eu não. Hemorroidas é uma doença, né? Se não me engano, é um problema, né? Hemorroidas? Hemorroidas eu já tive. Já teve, não? E é só tu ter que tomar, pra passar a pomada, é envolvido. Tenho três vezes, né? Mas ficava de um jeito que não podia andar. Entendi, depois que você operou a hemorroidas, o que mudou na sua vida, assim? Ficou melhor? Ficou tudo. Fez eu viver mais, melhor. Ficou funchona. Isso é bom cuidar porque é difícil. É difícil. Moça, as pessoas pedem muito pastel com pimenta aqui? Sim. Mas e os seus clientes com hemorroidas também costumam pedir pastel com pimenta? Ah, moça, eu não sei disso não. Sabe não? Não, senhor. Então é verdade que a hemorroidas e a pimenta são coisas que não combinam? Não combinam. É codimento, né? A última vez eu estava inflamada. Aí eu falei pro médico, disse, doutor, eu disse, vou operar assim mesmo. Você não tem vergonha de falar do assunto? Tenho não, fui operando, vou fazer o quê? Chegar devagar. Você pode falar alguma palavra de conforto pra quem tem esse problema e tá passando dificuldades em casa, não consegue sentar, andar direito? Uma palavra de conforto, vem do seu coração. Olá, gente, não fique com medo da hemorroidas, viu? A hemorroidas é uma coisa que tem cura. Você cura rapidinho, só cuidar do médico, tá, meu amor? Um beijo! Não, a gente não pode ter vergonha, porque se tem problema da doença, qualquer doença a gente tem que falar a realidade da vida, né? Cada um cuida do seu, né? É, vamos lá, se você fosse solteiro, você namoraria um cara que tem hemorroidas? Nunca! Nunca! Gente, pra quem já teve hemorroidas, ou acha que tem, ou pretende ter, não tenho vergonha, tá? É uma coisa normal. Inclusive, Fábio, Fábio, conta aí sua história, você que já teve hemorroidas, ficou um mês e você sentar. Não tenha vergonha. Fábio, conta a nossa história aí. De volta, obrigado, Júlio, que foi pras ruas e o pessoal assumiu, hein? Tem muita gente corajosa na cidade, porque é um problema sério, tem que ser tratado. A gente aborda aqui de uma forma brincadeira, mas a gente sabe que é um assunto sério. E eu queria saber se concorda com isso, você já perdeu muitos atletas pra hemorroidas? Porque é correndo, né? Fica raspando, roçando, acho que dói um pouco. Olha, depende, né? Eu acho que se tratado logo no início... Mas você tratou a sua, não? Ou você não teve? Como que foi? Não, eu tive já, sim. Ah, teve, né? Tive. Mas foi depois que começou a correr? Não, não, foi bem antes. Ah, tá, então... Mas eu tratei logo no início e graças a Deus, tô livre desse barco. É, a minha eu não tratei, vou te falar a verdade. Eu vou até contar a minha história. Fiz o seguinte, um dia eu fui lá, fiz um cocôzinho, pode falar, né? Fiz uma fezezinha no banheiro e senti a saliência na hora de passar o papel. Me assustei, porque não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Aí eu saí preocupado, tipo, sabe aquele pensamento na nossa cabeça? Nossa, uma bolinha é um tumor, o que que é isso? Fiquei preocupado de verdade. Aí o que que eu fiz? Falei, vou no pronto-socorro, eu não tenho convênio, mas pronto-socorro, não examina a bunda dos outros, né, velho? Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Peguei uma máquina fotográfica, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Abri as pernas, abri as pernas lá, abri as pernas no meu quarto, peguei a máquina aqui, ó. Pou! Bati uma foto. Uma foto escrota, uma foto feia. Fui pro pronto-socorro, cheguei lá, o médico, não, a gente não examina esse tipo de coisa de bunda. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu trouxe uma foto, levei a máquina digital, deixa eu ver. Quando eu mostrei pra ele, ele olhou uma foto, semorróida, meu amigo. Ele tirou um sarro da minha cara, mas passou uns cinco dias, sumiu sozinha, não tratei nada. Um dia vai voltar. Mas a gente espera que demore um pouco pra aparecer isso daí. Mas é isso aí, brincadeiras à parte. Desculpa a brincadeira, acabei descobrindo um segredo que você guardava. O pessoal nos bastidores aqui, que tá atrás, falou que você guardou esse segredo por anos, né? Verdade. E você tá revelando com exclusividade o nosso programa, né? Sabe que assim, é... Mas poderia ser pior, viu, Marrone? Poderia ser pior, às vezes. Poderia, mas assim, você até comentou aí, e quando eu tive esse mesmo problema, foi parecido, de você encontrar essa situação, essa bolinha. E o que que acontece? Eu fui num pronto-socorro, né? E aí tem a triagem, eu era novo, tudo. E aí eu sei que a menina, lá só tinha clínico, mas eu não sabia tudo. Aí eu falei assim, com vergonha, né? Eu falei, eu tô morroida. Muita vergonha, também tava. Morroida, né? Aí eu colocava assim a mão na boca. Já sabia o que era, pior era eu. Eu falei, eu tô com uma bola no... no o quê? No negócio. Aí eu sei que ela... não tô entendendo o que você falou, né? Morroida. Ela não entendi. Morroida. Aí morroida? Aí todo mundo dá a fila melhor. Totalmente normal pra eles, né? Totalmente normal, mas assim, é... É questões que acontecem da vida, a gente tá sujeito a isso. Foi uma coincidência, eu não sabia, a gente não combinou nada com isso antes. Não, verdade, verdade. Mas é importante, porque às vezes o pessoal fala, ah, abordando, brincando com coisa séria. A gente não tá brincando, tá alertando, porque às vezes a pessoa esconde. Sim, sim. Tipo, às vezes tem a mesa e não procura um médico com medo ou com vergonha, que tá sofrendo de graça, né? Tô colocando no ar agora o Facebook do Marrone, pode colocar, né? Não tem problema. Pode, fica à vontade. Você tá conferindo aí as imagens do Facebook do Marrone. Então, o pessoal que tá assistindo aqui no Guarujá, quiser adicionar ele e dizer que viu o programa, pode ficar à vontade. De repente algum lojista, não sei se alguém de Praia Grande tá assistindo, mas de repente algum comerciante ou algum lojista quiser dar um apoio, dar alguma dica, entra em contato lá pelo Facebook, chama no inbox e conversa com ele. Tá certo? Tá certo. Obrigado, Marrone, por ter vindo. Eu que agradeço. Veio correndo? Hã? Não, não, eu vim de carro, dois amigos lá que estão na plateia lá, dois seguranças. Pena que não dá pra mostrar aí. Pena que não dá pra mostrar, mas muito legal. Ó, fico feliz com o programa, parabenizar você e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, Marrone. Poderia ser pior, né? Poderia ser pior, mas tá indo bem ainda. A gente vai colocar no YouTube o programa e você consegue assistir lá de Praia Grande, tá bom? Combinado. Olha só, a gente vai pra um rápido intervalo, mostrar o apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com o Bruno Jackson. Agora se liga na promoção que a Viela tá trazendo pra você, juntamente com o programa Poderia Ser Pior. Basta ir no Facebook, curtir a página do programa e embaixo deste vídeo escrever. Eu estou participando. Pronto, você vai estar concorrendo a um vale-compra de 50 reais aqui na Viela. 50 reais pra você comprar o que quiser. Aproveite! Ouro do Brasil. Comercialização de ouro, prata, relógios e joias. Compramos joias mesmo danificadas. Rápida avaliação das peças com todo rigor. Avaliação gratuita e sem compromisso. Fabricação e conserto de alianças, correntes, pulseiras com preços diferenciados. Acesse o nosso site, ourodobrasil.com ou venha pessoalmente na Rua Rio Grande do Sul, número 27, telefone 3304-6036, Ouro do Brasil. Waves Pratas. Atacado e varejo. Vendemos para revenda prata com certificado de garantia 925. Correntes a partir de R$ 9,90. Pulseiras a partir de R$ 10,00. Anéis a partir de R$ 12,00 e muito mais. E nas compras acima de R$ 150,00, todas as mercadorias saem a preço de atacado. Venha conferir. Avenida Tiago Ferreira, número 1084. Telefone 3028-9773. Waves Pratas. Para você que está assistindo o programa, poderia ser pior. Por favor, me ajuda e anuncia no meu programa. Senão o pessoal vai levar meu cenário embora. Olha lá, levar meu cenário embora. Por favor, me ajuda, anuncia, pelo amor de Deus. Senão vai cortar a energia elétrica. Já cortou a energia elétrica, pelo amor de Deus. Não, não, o sofá não. O sofá não. O sofá não. Nitran Skate Store. Skates da hora a partir de R$ 125,00. E dizendo que assistiu este comercial, assine o cupom e concorra a outro igual. Longues irados a partir de R$ 299,00. Muita variedade na linha de confecção, com camisetas a partir de R$ 29,99. Bermudas Taquetel também a partir de R$ 29,99. Aqui você também encontra bonés e promoção arrasadora de tênis aerowalk. Apenas R$ 75,00 no par. E em breve nova coleção de inverno chegando na área. Nitran, Rio Grande do Sul, número 30. Viela Urban. Loja completa com roupas da hora é aqui. Bonés irados nacionais e importados snapback e strapback. Setor infantil com camisetas regatas, gola V, calças, bermudas, tudo do 0 ao 16. Aqui você também encontra skate e long. Variedade em roupas, camisetas iradas, inclusive nos tamanhos especiais. Várias marcas de tênis a partir de R$ 79,99. Aceitamos todos os cartões e fazemos crediário. Viela Urban. Tiago Ferreira, número 365. De volta no último bloco do programa Poderia Ser Pior. Conforme eu prometi, já trouxe o Marrone. E agora eu vou trazer para vocês o Bruno. Então, não me cobrem na rua, porque o que eu falei eu comprei. Bruno e Marrone no programa de hoje. Tá bom? Luiz Santini, divulga a tua festa aí que está no Facebook. Aproveita. Eu estou no Facebook 2, perfil 2. E no final de semana, eu estou sempre tocando aí pelo litoral. Todo sábado, eu estou lá no Café de la Musique. São Pedro aí, uma casa legal. E estou aqui para o Vicente Carvalho, Guarujá, fazendo uma festa legal. Vamos lá, Fábio? Tá bom. Vai me levar no café quando, Santini? A hora que você quiser. A gente pega uma xícara e toma o café. Obrigado. Não é assim que você falou? Aí ficou legal. Depois põe um pong aí na cabeça do apresentador. Mas beleza. Mas eu vou levar você. Eu tenho certeza que tu vai me levar num dia especial, num dia lotado. Deixamos para o final, Bruno. Bruno Jackson, solta o som, DJ. Bruno, chega para cá, senta no nosso sofá aqui. Gosto essa música? Gosto, lógico. Gosto que bom. Então acertei, depende sempre da história que você vai gostar. Fique à vontade, põe o pé para cima. A casa aqui é sua. Só não pode beijar. Não, no final pode ter um beijinho. Tá namorando? Não, solteiro. Conta para mim, como está o coraçãozinho. Solteiro. Ah, então tá bom. Bruno Jackson, todo mundo conhece na cidade. O Marrone a pessoa não conhece, porque é de Praia Grande e tal. Mas agora, Bruno Jackson, todo mundo aqui na cidade conhece, porque é um cabeleireiro conceituado. Já teve o programa aqui em 10 minutos, também está sempre no Guaru Mulher Cacate. Como é essa vida de artista, Bruno? Além de cabeleireiro. Ah, assim, a minha vida é muito corrida, né? Eu trabalho de domingo a domingo e faço o que eu gosto. E as pessoas gostam do meu trabalho, eu vejo a programação na TV também, assim, né? Elas admiro o trabalho, chegam, param a conversar, pedem para tirar foto. É legal isso, é muito gostoso esse lado também. Então, sempre faz transformações, né? O salão lá está liberado, masculino, feminino. Isso, lá eu faço todos os tipos de trabalho, né? Eu estou um pouco nervoso, gente, porque eu nunca fiz um programa sem ser de cabelo, né? Não, mas fica tranquilo, aqui, ó, aqui você pode relaxar. Senão seria pior, né? Senão poderia ser pior, com certeza, fica à vontade. Então, é diferente a gente falar do cabelo e falar um pouco da nossa vida, né? Mas, lá no salão eu faço todo tipo de trabalho, assim, maquiagem definitiva, alongamento, corte masculino, feminino, penteados, alisamento infantil, também faço... Eu procurei ser bem completo, né? Quer beber o que, Bruno? A gente hoje aí tem alguma disponibilidade? Tem água tradicional, aguinha, se quiser beber uma água sem gelo, misturada. Tem cerveja, 19A e um refrigerante. Quero água. Uma aguinha, uma água gelada. Uma água gelada, ó. Tu já tinha enchido de água? E se ele pede outra coisa? Tu já tinha enchido de água isso aqui? Tu estava atrás da câmera esperando? Agora sabe o que tu faz? Tu bebe essa água, ó. Tu bebe toda essa água, volta lá e pega a água do convidado, porque essa não é minha. Essa água não é minha. Aqui eu pedi, eu pedi agora, eu quero que encha. Essa tu bebe as duas. E uma coisa que o pessoal diz por aí, Bruno. Peço desculpa... Agora eu vou falar de coração. Peço desculpa se eu estiver equivocado. É que o pessoal na rua às vezes comenta. É que o pessoal diz que homem, quando trabalha na área da beleza, é meio afeminado. Só que eu não sei se for besteira, a gente vai pegar quem falou isso junto. Sei. E você trabalha com a área da beleza, né? É. Conta pra gente isso daí. Ah, geralmente o cabeleireiro é gay, né? Geralmente é. Olha só. Vou falar que é tosse, né? É essa linha de raciocínio que eu quero levar contigo agora. Eu tenho que falar assim, quase 50%. Sabe, assim, em São Paulo tem muito cabeleireiro homem mesmo, casado, surgiu, né? Não tem, com certeza. Mas, assim... Mas a maioria, né? A maioria, geralmente. A maioria. E como que você está na exceção? Não, estou dentro mesmo. Você está na maioria, está na maioria. É esse tipo de assunto que eu quero levar. Porque quando o pessoal ficou sabendo que eu ia conversar com o Bruno, o pessoal ficou curioso, eu quero saber, que você não aparenta, né, Bruno? É, né? Então, às vezes o pessoal, será que, tipo, será que é gay? Só um filho de maquiagem. Você suspeitava, Santini? Ele é do babado. É do babado. Só um filho de maquiagem na cara. Mas eu estou brincando. Mas é isso que a gente está falando. O Santini colocou bem. Não só um ótimo profissional que ele é, mas na vida pessoal também. Exatamente. Não importa a profissão sexual. Isso aí já foi, gente. Já foi. Eu, por várias vezes, fui em várias paradas gays. Então, o pessoal, acho que sabe que eu não tenho preconceito nenhum. Eu já vi tudo na parada gays. Eu já beijei gay. Beijou, eu vi. Já beijei gay. Acho que não tem nada a ver. Eu estava fazendo humor, era uma brincadeira no programa Putz Grila. A gente foi quatro vezes para São Paulo, em São Vicente. E até porque a gente tem que tomar cuidado com essas coisas assim hoje em dia, né? Tanto pelo lado do preconceito. Falar, o Fábio é preconceituoso. O Fábio está tirando sarro. Não. Não tem nada a ver. Estou aqui conversando. A gente é amigo, você sabe. Já se fala há muito tempo. Então, não é nada... Não trouxe para tirar sarro da classe. Pelo contrário. Eu admiro. Por que eu admiro? Porque tem que ser macho para assumir. Não tem, Bruno? Porque o preconceito ainda é alto, não é? Preconceito em tudo que há. Não é só a seca também dessa classe, mas também de negros. Eu acho muito feio isso. Por exemplo, gente que é nordestina. Eu acho isso que não tem nada a ver, gente. Eu acho que o caráter é o que vale. É isso aí. Agora vamos lá, Bruno. Continuando a nossa conversa. Vocês viram que o enredo do programa hoje todo, a gente falou de gordo, falou de magro. Eu já abri o programa falando de gordo, falando de magro. Eu estou gordo, o Bruno está magro. Eu já fui magro e o Bruno já foi gordo. A gente praticamente inventou os papéis. A gente conseguiu um arquivo incrível. Essa foto não está no Facebook, né, Bruno? Essa foto não está no Facebook. Você não queria que mostrasse, né? Mas é legal para mostrar. Está meio parecido, é meio fofão, né? Como que é o negócio? Olha, aí eu estava com 141 quilos. 141 quilos. Depois engordei mais ainda do que isso. Camisa extra, extra GG. Manda um pouco para mim. Vai lá comprar roupa que tem que ser um saco mesmo para entrar aqui, né? Já tem uma foto que você já tinha perdido peso aqui, né? Então, essa foto aí foi até em Natal. Quando eu fui passar as férias em Natal, aí eu fiz umas fotos no estúdio lá. 122 quilos eu estava aí, né? Ah, mas você já fez o book lá em Natal. É, então. Mas é que está. Essa foto aí até que dava para relevar nas fotos, entendeu? Mas depois de 130... Estava um gordinho gostoso, né? Solta a música, solta a música de novo. Deixa tocando de fundo e depois você vai abaixando aí. DJ Manja. Então, aí eu estava com 122, fazer uma maquiagem, tirar uma foto, que eu estava legal. Mas quando eu fui para 130, 136, 140, já não tinha nem mais beleza, assim, de tirar foto. Não, mas aí foi depois da cirurgia? Ah, não. Aí foi antes da cirurgia. Ah, foi antes. Mas aí, você se sentia bem ainda nessa época? Não. Aí foi quando eu procurei um médico para fazer a redução. Aí foi quando ele já me indicou com esse peso já para eu fazer a cirurgia, né? Olha, essa aí é a foto com a Kátia Cristina aqui nos estudos da GuaruTV. Foi mês passado. Gravando o Guaru Mulher. É recente essa daí? É, mês passado a gente virou esse programa aí. Uma foto recente do Guaru Mulher e você já está diferente. Aí lá foi segunda-feira de carnaval, a gente estava aqui gravando bem cedo aqui. Você muda de look rápido, né? Ah, é. Olha, você está de cavanhar, que o cabelo está com um topete para baixo, agora está cada dia o cabelo aqui. Eu troco meu cabelo assim, ó. É meia-noite, quero ficar loiro agora, vou e fico loiro. Tem que inovar, né? Vou lá para o alongamento na franja. Para a noite também. Quando chega lá na The Club. Não, eu só sou bem de boa embalada, sabia? Eu vi o Mike ficar sentado conversando. Não, mas já chama atenção no visual. Já participei. Você lembra aquele programa, ele ia postar na TV? Lembro. Então, o último programa, o último programa eu gravei, falaram que era às seis da tarde a gravação, saí duas da madrugada. Rens de sono, é típico de cantar ainda, né? Essa música é Ilha, Ilha, abre a câmera geral. Ilha, 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 Porchat na TV, o Darcio Dutti. O Darcio Dutti era o primo da minha sobrinha, da prima, e eu tinha feito uma coreografia. Eu vou te mostrar, vou até fazer aqui, ó. Ok, era assim, ó. Ilha, 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 Porchat na TV. O que eu criei? Ilha, Ilha, Ilha. Ilha está na TV. Você é doido, meu Deus. Que legal, né? Eu queria essa coreografia, eu nunca mostrei. O que você acha dessa coreografia? Uma coreografia diferente, né? Uma coreografia bacana. Comenta essa foto aí do violão, depois dessa volta pra mim. Mas eu vou mostrar, essa foto é uma foto sexy sem ser lugar, né? É, então, aí eu estava com 84 quilos, né? Estava com 84 quilos, né? E eu estava emagrecendo, né? Estava com o aparelho ainda. Aí eu fiz as fotos no estúdio. Eu sou viciado em foto em CD e DVD. Sou viciado. E o violão aí, você toca? Não, não. Não toca nada? Não. Nada, nada. Eu ainda entrei na aula de violão, mas achei bem difícil tocar violão, viu? Fora violão também, não toca nada? Não, nem teclado. Nem mão esquerda, nem mão direita, nada? Não. Só toca com os cabelos que eu faço mesmo. Quem são? São teus irmãos lá atrás? Como que é? Não, eu mesmo. Ah, você saiu três vezes numa foto? Nossa, esse dia foi uma correria, homem. Porque ele tinha que fazer os cabelos, ele tinha que ir no estúdio fazer as fotos pras cinco horas, tá com essa foto já pronta pra poder a chamada do Guarumulher. Ah, foi feito, a foto foi feita já pensando na TV. Para o Guarumulher, isso, né? Então já faz, deixa o telefone do salão, o endereço, já faz teu comercial aí. Ah, o salão que vem na Avenida Thiago Ferreira. A gente vai colocar o GC, pode falar que depois na edição a gente vai colocar a barriga. É, Thiago Ferreira, 1088, em 304 Milódrom, na Praça de 12 Luiz. O telefone é 3017-08-31 e também tem o Facebook, né? O Bruno Jackson, o Instagram também é o Bruno Jackson, né? E no Facebook lá vocês vão ver várias coisas que eu sempre posto, né? Foto, às vezes demora a postar foto, é devido à correria, assim, né? É, tira foto antes, esqueça de tirar foto depois da cliente, né? Aí fico só com foto de antes, é a próxima vez que ela vem eu faço a foto depois, né? Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na estreia do seu programa, quero desejar sorte. Espero que você não tenha achado ruim, mas você sabe que poderia ser pior, né? Então, tipo... Então, na estreia do programa, fico muito feliz, sorte pra você. Obrigado, Bruno. E são um dos programas, né, de sucesso que vai embora, né? Tá certo. Conforme eu prometi, Bruno e Marrone esteve aqui. O pessoal não tava acreditando que ia trazer Bruno e Marrone. E quando eu cheguei aqui, Marrone, 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 foi o Bruno com o Marrone. Eu falei, mas quem é Marrone que tá aqui? Quando o rapaz começou... É, tá vendo? Rolou esse comentário, o pessoal não tava acreditando, mas aqui é um programa de seriedade, né, Bruno? Então, eu só falei, vou trazer Bruno e Marrone. Será que alguém confundiu que era a dupla Sergaleja? Eu acho que sim, né? Agora que me bateu esse estrago. Bruno e Marrone, né? Tem, não tem? Tem uma dupla que canta. Tem, não sei se é o Bruno e Marrone. Tem, acho que é uma... Tem sim. Tem, né? Tem, tem. Então, talvez seja isso. É uma dupla de sucesso, Bruno e Marrone, né? Bruno, obrigado. Obrigado eu. Por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Obrigado, eu vou acabar com aquela caixa de bombom que você trouxe, viu? Vamos comer aquela caixa de bombom que você trouxe, viu? Vamos comer aquela caixa de bombom, a gente vai comer junto. E como você me falou que tá solteiro, não tem problema acabar o programa com o Celinho, tem? Não tem, não, não tem. Ô, tu quer polêmica? Vamos lá? Vamos terminar o Bruno e Marrone. Ah, Bruno, não me dá um fora. Gente, que vergonha, meu Deus. Bruno, não vai me dar um fora que todo o Guarujá tá assistindo, hein? Tá. Manda ele aumentar lá. Aê, que gostoso. Tá certo, então. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz Santini. Valeu aí. No próximo programa a gente faz um negócio de show de bola com as picapes, com a mesa de som, e com mais tudo que você quiser trazer, meu amigo. Você que manda. Quer dar um selinho aqui no Bruno também? Não, eu tô de boa. Bruno, obrigado mais uma vez. Obrigado, Luiz Santini. Valeu. Obrigado a todos que estiveram na mesa de som aí, o Thomas, nosso garçom voluntário. E até a próxima semana, aí, se Deus quiser, trazendo mais um grande convidado pra você aqui no Poderia Ser Pior. E até a próxima semana.